Ando tanto tempo a perguntar O porquê esperar tanto assim de alguém Percorrendo espaços no mesmo lugar Não sei há quanto tempo estou a te buscar Num segundo eu vou Sabendo e percebendo o seu sabor Sem ter medo estou Correndo contra o vento sem nenhum rancor Ando tanto tempo a perguntar Porquê esperar tanto assim de alguém Sem saber Sem ter medo Sem ter medo